E ainda falando de habitação, a ocupação Copa do Povo em São Paulo vai se tornar um conjunto habitacional por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula participou no sábado da assinatura do contrato de início das obras no terreno do futuro empreendimento em Itaquera, São Paulo. No total vão ser investidos 573 milhões de reais na construção de 2.600 apartamentos. Um terreno que guarda quase uma década de história na luta por moradia. O Copa do Povo começou como uma ocupação dos trabalhadores sem teto. Recebeu esse nome porque foi organizado na época em que o Brasil sediava a Copa do Mundo, em 2014, e fica no extremo leste da cidade de São Paulo, a poucos metros do estádio que sediou o Mundial aqui na capital. Carlos Alberto mora aqui no terreno há seis anos. Nunca perdeu a esperança. Muita emoção por essa alegria que nós estamos hoje conquistando, a nossa luta que nós muito esforçamos para poder chegar até ela. Eu na minha idade, porque eu estou pouco, as pessoas ainda falaram para mim, você não vai conseguir adquirir essa luta que você está fazendo, você está fazendo isso aí de bobeira. Isso aí não vai dar em nada. Eu já estou vendo o resultado. O financiamento para as famílias do terreno Copa do Povo é por meio da modalidade Entidades do programa Minha Casa Minha Vida. São 570 milhões de reais em recursos para a construção de mais de 2.600 apartamentos. Nesse sábado, foi assinado o termo de compromisso de contratação entre a Associação de Moradores e a Caixa para a construção do primeiro módulo do conjunto, com a participação do presidente Lula. São mais de 680 unidades que devem estar prontas em 24 meses depois do início das obras, com infraestrutura completa. Aqui vai ter varanda para todo mundo. Esses apartamentos vão ser de 12 andares, eles vão ter elevadores. Além de ter elevador, tem passarela ligando um bloco ao outro. Na modalidade Entidades, os recursos do Fundo de Desenvolvimento Social vêm por meio de uma organização social sem fins lucrativos. Um estímulo à autogestão. As famílias são protagonistas na construção da casa própria. Se pudessem a todas as unidades habitacionais serem construídas pelas entidades, eu seria um defensor. Porque as unidades habitacionais que são construídas, são as melhores, minha casa, minha vida, que existem. Eu, onde tenho ido pelo Brasil, tenho feito esse reconhecimento. As casas são maiores, tem melhores equipamentos. Eu acho, é o trabalho que vocês fazem, eu sou um defensor dele dia a dia. Na Copa do Povo vão ser beneficiadas as famílias com renda de até R$ 1.320, que vão pagar no máximo 10% desse valor nas parcelas do financiamento. E famílias com renda de até R$ 4.400, que vão pagar no máximo 15%. Cada um dos apartamentos vai ter varanda e 68 metros quadrados de área total. Edivane nem acredita que um deles vai ser o dela. Tenho certeza, esse povo aqui, a hora que estiver morando aqui, vai colocar o gelo no chão e agradecer. O povo acha que não conquista. Mas é através da luta e da determinação de cada um que a gente conquista. O povo acha que não conquista.